E aí, pessoal, eu falo em Ligio, galera, e dessa vez eu estou aqui no GTA 5 do PS4 trazendo mais de serviço E vai ser um Zillskill Test aí, eu acho que vai ser bem da hora, então vamos lá, moleque Bora lá, galera, de fágio, hein Olha o Eligio ali, ó Só na file do Z Do GutoPlayRS Fala, galera, do GutoPlayRS e fala com vocês, é o GutoPlayRS Cadê aquele viadinho? Tá dormindo Ah, é, ele foi pro... Eu me matei! Ah, eu vou empinar e matei Ah, o Zé me empurrou, nem toquei em você Imagina fazer um vlog de motilash, mano E fechar todinho Eu nem toquei em você E aí, vamos, gente Quando a gente pegar na curva vai ser como? Vai ser tipo... Cavalo Peraí, 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 não, não, peraí, Thiago Peraí, olha esse Gustavo com o Neguntos que é arrombado Oi, Gima Calma, calma aí, Nidio Obrigado, hein, muito obrigado Muito obrigado, Gima Vai ter vingança Vai ter vingança Vai ter vingança Vai ter uma pulgada, olha, a Gima Colou cuidado ali, ele vai lá, bate nela e cai Não, eu tava chegando ali do lado só Do lado Na uma amizade Não, Zé, ó Tá olhando com a câmera pra cima ali All crazy Cadê ela, cadê ela? Ai, Gima, peça pra eu só com um abração que não me faz Tá longe, tá longe Tá longe? Tá bem na minha frente já Não, 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 sai, sai Quase Por onde você tá indo? Não Eu viajei Vai logo, vai logo, cara, vai logo Ela vai subir Vai, 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 Gustavo Ela derrubou já a gameplay ainda Ah, eu sei, velho Ele quer me derrubar toda hora Ele passa na minha frente igual a Dão, velho Toma cuidado com ele aí Ele quase me derrubou Ele quase me derrubou você e quase me derrubou É, me derrubou não, ele quase me derrubou Thiago tá com uma voz de velho, né Né Tá louco É por causa da índice dele Fala aí, galera, beleza Conhece ele também? Vai embora o... O Gogó Vai, Augusto O Gogó Paulinho e o Gogó Paulinho e o Gogó Vai, Augusto, vai Ela tá sumindo na frente, rápido Parece nome de deputado É Paulinho e o Gogó Eu tô morrendo de medo aqui Ai, passei o cara Pode passar aí Não, eu morri no... Eu vou checar a cabeça Toma Não morre aqui, não Toda apressada Beleza, beleza, moleque Fui, fui Foda apressada Eu tô... Caralho, Augusto Eita Que susto Agora eu passo Não, mano Uh, valeu, Zé O cara passa pro meu lado Cadê ela? Oh, doutor Ih, tá dentro do ônibus ali É parada Ah, não Parada obrigatória aqui, moleque Parada Na esquina Ih, não sobe Meu Deus, é que voltar mesmo, cara Que tensa Vai, Tiago Vai, Tiago Parada Obrigatória Parada Obrigatória Tu não vai falar isso comigo, não vai? Tem, eu não sei Peraí O Zé tá voltando? Ele tá protegendo, esse safado Ah, dois contra um Vamo lá, regaça a ele Não Pô, Spice Dá uma ré, Lili Sai, Zé Dá uma ré Dá uma ré, você tá sacaneando a gente Eles tão voltando, eles tão voltando Ah, pensei que ele veio pra sacanear Para Mano, deixa eu passar, velho Que custa Deixa eu passar Deixa eu passar Dá-se você aí, Spice Vem, pô, você pode ficar preso Deixa eu passar Não, Spice, pô Ah, velho, a gente vai voltar lá atrás Sai daqui, velho Pare de ser cozão Você acha que o Ponte é ali, pô? Ele já é retardado Retardado o quê? Vou voltar lá atrás, velho Meu Deus Vou jogar uma bomba aqui Paga os seus cus Vai, 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 vai Mata o Bafilas, vai Sai, Spice Sai, Spice Suruba, mano Vai, Elígio Vai, Elígio Elígio Tamo junto Elígio Sai, não consigo Eu não consigo sair daqui não Beleza Ai, Thiago Ai, Thiago Eu quase joguei Elígio com a bola do buzão Passa aí, Zé Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ó o Gustavo Passa, Augusto Passa, Augusto Passa, Augusto Passa, Augusto Passa, Tiago Passa, Tiago Passa, Tiago Aê, passei, passei, Augusto Passei, Augusto Vai, Augusto Vai, Augusto Vai, Augusto Vai, gente Vai, gente Eu tava olhando pra trás Só tô caindo fininho Tava cedo, Diana Gui, mas peraí Vai, vai, vai Vai, vai Cadê? Ai, meu Deus Ai, tá ali Não, na moral Peraí Peraí Olha os caras vindo aqui quente Ai, ai Ele veio quente Peraí Que piada Esse zial Olha o piada Gui, ma Oi, Gui, ma Eu poderia ter botado Passa do lado da Gui, ma Colocando o dedo do meio No peito dela Vai, Gui, ma Passa aí, Gui, ma Vai, cara Caralho, mano Não consegue fazer o... A personagem da Gui Caralho, velho Os caras não tão manchiladas na obra aqui não, velho Não, não O Carlos me empurrou, velho Tá mais narcista Não, olha que viado Vai, Pedro Vai, Pedro Tem pressão Vamos, Marvila Acho que eu vou, velho Será ele? Eu? Ai, caramba Eu não vi, eu Seu viado Ah, velho Na moral, cara Vem cá Vem cá, vem cá, Spags Vem cá Aguenta aí, aguenta aí, Marvila Segura aí, segura aí, segura aí, Thiago Marvila Segura aí Puxa Espera, espera, Spags Coitado Senão ele vai ficar triste Vamos tirar a tristeza do coração dele Nossa, comecei no fininho Vem, Spags Mano, olha o que o Marvila fez Michel, chega um pouquinho pra frente Pra nós passar Não Não A Thumb tá perfeita Me espera Me espera fazer a Thumb Ah, não Vambora, vambora Ah, sacanagem Filhos da mãe Beleza Calma aí, Spags Também não bota o canal Esse nosso também é muito Filha da puta, mano Ele é, eu falei Tá me xingando? Não, eu não vou ser Pode ser também, mas Ah, meu da puta Caraca, o Spags, véi Vai, vai, vai Na moral Boa, Spags Caralho Eu não vou ser Tiago Eu não vou ser nada com você agora Beleza, Tiago Você vai te ferrar comigo Ah, Spagos Que isso Você vai te ferrar comigo? Vai, Marvila Decide Sou o cara educado Não sou quem é o Tiago Sou o cara educado É, eu e o Zeal, véi Eu e o Zeal No teu cu, né? Não Morri no Morri no tijolinho, véi Ah, é Marvila É que eu não Eu não ofereço um café, não, véi Tá com sangue nos olhos Já metendo, já Chega metendo Claro Metendo louco, Tiago Ah, véi Sim, véi Cuida mó louca Não dava nada pra essa Corrida das corridas Puta merda É aí É que tava na lista negra Das corridas De janeiro das corridas Janeiro das corridas Ai Uuuuh Ah, mano, vocês tão muito lentos Vou esperar vocês Que vocês terem mais diversão Ai, cai vivo Boa Bora, bora, bora Marvila tá aqui Spagos também Já tá na frente Como sempre, né Tamo junto esse vídeo Tamo junto Tamo junto Spagos 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 Ah Se o Plex Me deu esse vídeo Eu quero o rap do Spagos Rap do Spagos Rap do Spagos Spagos Pode terminar ou salve? Não Deixa ele terminar Porque ele é chorão Eu bati nele Eu bati do lado dele Eu ia matar ele Eu pensei que ia matar Eu nem sabia que ia terminar Eu não ligo Eu tenho uma vila Juro Se você não batesse numa vila Você ia ganhar Não, mas eu fui E foi pra matar ele Seria eu o incesto? Seria eu o incesto? Iiii, Zial Alguns fazendo incesto, hein Que isso, Zial Quanto que eu perdi, gente? 11 mil Chora menos, Zil Não vou te chamar de choro Fez mó voz de biquinho agora Pode nem chorar, né, Gui Pode nem chorar em paz Nem chorar em paz Vai, meu querido Vocês já terminaram já? Já Pode ir Então tá Essa bunda tá pesando, hein Caraca Me empurra Eu tô lascando ela Tá pesado Peixarão Peixarão Aê Agora não erra aí Não erra aí, quer ver? Passa aí pelo lado Passa pro lado Caramba, olha o nível de criatividade Que isso Eu acho que o cara vai dar NC, hein Eu acho que o cara vai dar NC Ih, verdade O cara tá Acelera aqui, meu pô Não precisa parar, não Ele tá esperando Vai, Gui Embraza aí, embraza aí Embraza esse popote aí Olha o cheiro do NC, ó Que cheirinho de NC Vai, vai, vai Cheirinho de NC Boa, boa Acelera Olha o grau, olha o grau Eita, pega Tá louco, cara Muito grauzeiro Ela deu um tubo carrupado ali Olha o gás Olha o gás Os gás morreram Mano Mais vezes o gás, perra Olha o gás E de novo Os caras tão tudo entregando o gás Eu tenho que ir empinando pra você conseguir derrubar eles Vai gente, termina aí Vai gente, termina aí Vai gente, termina aí Termina, termina Mostrando o dele Augusto, 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 Augusto Incesto, Augusto, incesto Seu safado Esse, Al Augusto, Augusto, incesto Que maior fita de vocês Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo A gente tá com a partida de grande ajuda Então, tamo junto aí, galera Um beijo, abraço Valeu, falou, até mais E... Fui! Fui!